Não tem bofé da ruína mais? Tem sim, pô! Ah, não tem mais, verdade. Só ver esses bichos de rolo bruxo, verdade, verdade. Verdade, esquece. Enfim, tenho quatro modelos dos Skavings. Dois Totem aqui, show de bola. Dois Totem aqui, show de bola. Vamos pegar... Duas guarda-tumbo aqui. Eu vou, amor. Boa, boa, boa. Vocês estão sem cidade agora, né? Perfeito, é isso que eu queria. Pode colocar esse aqui, pode colocar ordem pública, tira esse. Pode botar aqui mais armadura. Pro Zan com sono pode colocar ferir, sei lá. Tá, quem subiu de level aqui. João subiu de level. Poen duro de acertar. Aqui, armadura. Olha, eu não sei se vocês aguentam essa batalha não, hein, bicho. Mas a gente tem uma batalha aqui sinistra. Eu queria muito que desse para vocês atacarem e usar o outro de reforço, mas não vai dar. Vamos ver o que vocês fazem nessa brincadeira. Exército de ordem. Daquele jeito que a gente gosta. Eu vou controlar os dois exércitos. Já que não dá... Eu posso mandar uma máquina controlar esse aqui. Vamos lá. Então, vamos aguardar o bonde dos heróis se aproximar aí, né? Já vou ter coisas bastante para me preocupar com o exército de heróis, então... Pode controlar isso aí, máquina. Pode controlar isso aí, máquina. Acredito. Um agente de poder está agitando. Eu aceito. Por agora... Sim, sim, sim. Você vai. Eu vou ver para ele. Sim. Vamos lá, bonde. Vamos lá, bonde. Essa batalha aqui vai ser treta para vocês, hein. Já avisando. A summoning começa. Muito bem. Isso é verdade. Agora, com haste. Agora, com haste. Eu adoro os homens lagartos. Adoro. Menos o Nakai. Porque a campanha do Nakai é chata. Vem para mim. Agora. Agora. Ainda, meu coração batalha. Com haste. Eles vão morrer e acelerar. Agora. Com haste. Com haste. Cadê o bonde? Bonde, vocês são muito lentos. Necromancer. A vida é o exército. A vida é uma fase. Beleza. 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 Se celebrar. Consegui. Sua sombra espera pra ela. Glória a muña! Misture! O incêndio? Sim! Vou dar uma nova metade. O que eles tem lá? Necromancer, agora! Com haste, agora! Tem tanta morte! Sim, os minions acordos! Os minions acordos! O tempo é agora! Necromancer! Tudo antes de nós irá morrer! Um novo ordem vem! Agora! Um poder antigo está aparecendo! Um poder antigo está aparecendo! A vida vai nos juntar! Um poder antigo! Um poder antigo está aparecendo! Um poder antigo está aparecendo! Um poder antigo está aparecendo! Um poder antigo! Um poder antigo está aparecendo! Um poder antigo está aparecendo! Nem! Você me servirá! A magia sobe como? Voando! Vampiros, ataque! Vampiros, ataque! Vampiros, ataque! Vampiros, ataque! A magia sobe como? A magia sobe como? A magia sobe contra nós! Muitos dias há morte. O Zers da Máquina está quase arpado! Eu vou te dar uma boa tração para vocês. Revolta minhas minhas imediatas. Vão para a paz! Vá para os elfos. Vá para os elfos. Vá para os elfos! Vá para os elfos. Vá para os elfos. Vá para os elfos. Tem quais raças, esse aqui é Elfos Negros e Caos Deve ter a ver com a história desse Vaxinara aqui, normalmente essas ordens existem Boa time! Todo mundo Vivaço Vivaço, 100% Deixar vocês perseguirem os escolhidos Vocês não estão em março, estamos dando cerca da minha cidade, então... Quanto menos sobreviver melhor Mas vocês estancaram esse exército aqui que está muito bom Embora vocês tiverem ajuda da guarnição Era um exército bem forte, vocês quase não perderam vida Graças ao apoio das carruagens E das 3 milhões de invocações que a gente pode fazer, né? E a magia é infinita Porque cada vez que a gente usa o localizador arcana aqui, sobe pra caramba Aí chega mais aqui, ó Pou! Sobe mais ainda A magia não acaba Será que vocês alcançam ali, velho? Acho que não, hein? Mas tá bom já Estou chegando na linha Ok, o exército de heróis aí conseguiu chutar todo mundo de volta Vamos pegar aqui a reposição E a Ken Dwarf está segura, é por hora Cumprimos a missão aí que nos dá um beijo de sangue Por derrotar ele Coloca aqui Armadura 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 Ahn... pode colocar aqui o último nível da carruagem Ahn... pode colocar aqui o último nível da carruagem É noite, então vá! É, bicho, todo mundo precisa voltar para o presencial Mas do jeito que as coisas estavam indo lá de fora agora, velho Vai ser bem difícil Mais um beijo de sangue Mais um beijo de sangue Agora é só... dá pra acordar uma lamiana Hum... Nossa, eu preciso muito pegar isso aqui, velho Tirar penalidade de ordem pública Por presença ou falta... De corrupção Essa manutenção também é muito boa Mas eu não estou precisando de dinheiro O melhor mesmo que me ajudar agora é o estrigo aí Preciso de 12 beijos, já vou juntar Então eu vou ser todo poderoso Ahn... tá... O Allah que eu já mexi Está indo para o fjord dos trolls Vlad acabou de pegar as alas dos Skavens Edward está subindo ali para pegar o exército do cabal que está vindo para a costa, Michel Temer, continuando o seu movimento, precisamos do nosso imperador, Gárvula, acho que a gente pode descer e começar atacando o Ekrond aqui, já que eles não estão esperando, eles estão atacando tudo lá de Carasacaraki, eles não vão estar esperando a gente atacando aqui, a gente vai atrapalhando a vida deles um pouquinho. Aqui eu já mexi esses dois, aqui é o Andreas, na verdade os caras só fugiram com o exército, eles nem quiserem atacar a gente. Eu poderia deixar... eu sei que esse exército de heróis sozinho, ele consegue bater em dois exércitos pelo menos, dos caras. É bem impossível. A gente tem que começar a expandir, nossa tem alguém expandindo peste aqui, quem jogou peste aqui cara? Ah, os esqueletos clavucosos devem estar vivos ainda. Puts, mano, se essa peste pegar na gente vai ser uma beleza. Pode colocar aqui... Sim. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Ok, vou tentar fazer uma emboscada. Embora esses exércitos aqui não tenham muita cavalaria. É, com 4, na verdade está bom. Para pegar mais um exército deles prevenido aqui. Aparentemente aqui está sendo ocupado por algumas esferas, né? Contanto que vocês não entram em guerra comigo. Esse meio que eu acho que é com vocês que eu fiz pacto de inagressão, não é? Deixa eu fazer a amizade com esses vampiros aqui. Nossa, tornar esse vassalo, velho. Seria top ter um vampiro de vassalo, velho. A questão é quanto tempo que isso dura, né? É sempre essa pergunta. Quanto tempo que vai durar até o Manfred falar assim Então, amiguinho. Gostei do vassalo que você fez aí, mas, ó. Estamos cortando relações. Deixa eu ver aqui como é que está a relação deles, velho. Para ver se eles vão se atacar. É, não está a melhor coisa do mundo. Seria legal ter que transformar o Manfred em vassalo. Se ele virar meu vassalo, eu não me importaria de... De fazer essa bagaça. Por enquanto eu vou deixar só um acordo comercial, vai. Para te dar dinheiro. Matar o Manfred no meu estado atual é meio difícil. Eu estou muito ocupado com o Gringor, velho. Dá para a gente fazer esse Pilar das Caveiras que vai ajudar a gente a lutar contra os peles verdes. O Pilar das Caveiras marca um ponto alto na invasão do Gorbard com o Cor de Garra de Ferro. E a grande... Última defesa do Grande Conde de Everland que o empurrou de volta. Forças da arma mais 10% para lutar contra os peles verdes para toda facção. Liderança mais 5 para lutar contra os peles verdes. Liderança mais 10 para exércitos na região contra o lado local. Ataque cor para cor mais 5 para lutar contra a pele verdes. Basicamente, tudo o que a gente está fazendo agora é lutar contra a pele verde. Vai ajudar pra caramba isso. Tá, melhor o crescimento aqui. Invoca 32 mil exércitos esqueletos contra o Manfred. Isso é louco. Uma dor de cabeça. Até montar tudo isso aí. A campanha chega nesse ponto aqui e você só quer que as coisas cabem. Opa! Atrição tomada por inimigos por corrupção vampírica. Mais 33%. Se combar com aquela outra construção que aumenta mais 50, a gente aumenta 83% ao todo de desgaste vampírico dos nossos inimigos. Totalmente stonks. Calma aí, vou gastar agora lá, velho. Totalmente stonks, velho. 9 mil? Puts. Calma aí, preciso de mais dinheiro. Tira esse daqui então. O que é essa bagaça aqui? A torre Piarlicente. Eu não sei o que é Piarlicente. Através do horizonte a morte aguarda. É verdade. Tomara que suma mesmo, velho. Os orcs é bem difícil deles ficar tomando dano de atrição porque eles tem que saquear com 0% de movimento. Mas vamos ver o que acontece. Tá, acho que agora já meti todo mundo. E provavelmente agora o Gringor vai querer atacar vocês, gente. Então, preparem-se. E vocês chegaram no fronte aí contra os Peles Verdes. Então, boa sorte aí na guerra. Espero que todos vocês saiam vivos. Que é muito importante. Não, eu não estou morto. Cétrio pedindo pacto de não agressão com vampiros. Isso definitivamente não é o comportamento de um rei da tumba, eu acho. Olha lá, olha lá eles vindo pra cima de vocês. Ficou a mágoa, velho. Olha lá. Ah, Scars. Será que eu posso resolver o automático sem vocês morrerem? Até que posso. Resolver o automático duas vezes, acho que o jogo não vai deixar. Então, vamos ter que lutar isso aqui, gente. Vamos lá. Por que ele atacou com os dois exércitos logo? Então, os reforços vão nascer ali. Mas deixa eles lá se matar, eles não são importantes. Sem querer lançar a verdade pra eles aqui, mas eles realmente não são. Vocês ficam aqui perto pra se curar. Vamos lançar a brava dos zumbis aqui, ó. Atenção. 3, 2, 1 e começou a micareta. Os zumbis estão na mesma célula. Quem é você, Zumbis? Quem é você, Zumbis? Essa a gente pergunta. Quem é você, Zumbis? Você é um espectro rei. Quem? Quem é você, Zumbis? Quem é você? Nós vamos até lá! Atenção! Sim, o Necromancer! E é assim que briga, quem é você Goto? Que provavelmente é o... Espectro Rei também Aqui ó Esse maluco aqui Espectro Rei Por que vocês pararam? What the fuck Você vai ganhar Você vai ganhar Todo mundo junto pra não dar B.O. Vamo lá Já tá dando B.O. aqui velho Esse cara vem com tudo precisando da gente aqui velho Esse cara vem com tudo precisando da gente aqui velho Essa é a mágica Os mortos são minhas Todos vão morrer Descobre Necromancer P пасть Um novo ordem vem Será que ia aparecendo que ela conseguiu empalar um orc, velho? Fica a animação de empalar! Necromancer! Você vai ganhar! Tanto muita morte! Tanto muita morte! Vamos jogar todos uma raiz aqui, foda-se! Super raiz, foda-se! Nossa, tirou metade da vida! Quatro raiz ao mesmo tempo! É muito bom, velho! Eu já perdi todo o módulo! Olha que a vida de vocês vai encher pra caramba, ficando ao lado da carruagem! Tinha muita gente com metade da vida aqui, lembra? Eu vou morrer! Sim! Ah! Não vou morrer! É uma corrida! Foda-se! Vá, vá! Certo! Acho que agora ele correu Acabou Não acabou ainda? Caramba, isso é insistente, né, bicho O que vocês querem mais? Mais zumbi? Não seja por isso, o problema foi esse, a gente consegue resolver Ai ai, que maravilha, invocar 2.010 Agora desistiram, caramba, invocou mais zumbi, corre malandro Sim, sim O seu tempo chegou Por isso está todo mundo curado graças aos necromancers do grupo Vamos acelerar agora que é só perseguição Acabou a munição dessa galera aqui, pega eles Estamos com de novo magia pra caramba, o que vamos fazer? Árvores infinitas, óbvio Mas temos árvores necromancers longe pra caramba Não vai dar, não deixa GG Vamos colocar reposição Bom, pelo menos vocês ganharam bastante leve aí, com certeza Ganhamos o atributo aqui com o Ice por derrotar o Skarsnik Esmaga o trapaceiro As vezes até mesmo os mais furtivos são pegos desprevenidos É verdade A gente ganhou mais chance de sucesso de emboscada pra vocês Uma emboscada que aparece 20 zumbis do nada Vai ser engraçado fazer uma emboscada Opa Ok Manfred Vem aqui me ajudar contra os orcs, olha só Vamos lá Manfred Você que manda mano Ok Isso aqui começa Manfred, vai lá Deixa eu ver o que você tem aí Vansfera Horror da Crypta Vigênio Esqueleto Piqueiro Cadavérico Ih rapaz O Sr. Necrarca Mais duas Vansferas ali Talvez até dê vai Sei lá Vamos atacar pro mesmo lado que ele aqui Se bem que não, vamos atacar desse lado aqui Assim a gente cerca os bichinhos Agora entendi porque que ele atacou Os olhos dele ta uma vergonha O que que ta aqui de senhor de exército? Ou um orc chamã Qualquer Você ta tomando pegada ai velho Faça alguma coisa Ele não tem skill de invocar zumbi Trish Que bela cachoeira Olha só Vampire Vampire Tá, espero aqui vocês Ui, pois não gotei Vamo jogar FIFA Seu tempo vai chegar Vamo jogar FIFA Não jogo futebol no videogame há 200 anos, vamos embora. Quem liga para Star Wars quando você tem Fifa? Star Wars, olha o cara. Você acha que eu curto? Eu jogo pelo meme. A graça é ver os bugs que os cara nunca arruma. Eu postei muito no canon de score de gelado do goleiro fazendo gol de goleiro depois de defender a bola. A física mandou a bola para outro gol. Vem para cá agora vocês voadores. Manfredo, não confio. Vamos dar um zumbi em cada monstro. Vamos preparar para cercar esses lobeiros arqueiros aqui. Pegou, pegou, pegou já era, pegou já era. Pegou, não foge mais. Vamos lá. Bom, o manfredo só toca a pior parte do exército, que são os dois monstros que tem lá. E os orcs. E se bem que tem uns orcs aqui também com a gente. Segue mais aí até para essa caverinha. Eu vou pegar aqui. Não vou pegar os grandões. Os caras já estavam amolecendo isso para a gente. Cara que meus zumbis estão chegando na batalha aí, Fred, eles vão ganhar para você. Fica tranquilo, os zumbis vieram carregar. Não, 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 não... Beleza, tá quase nesse flanco aqui, tá quase no dele, o vitória tá garantida Morte ao vivo! Você quer viver em um lugar? O Titanfall é um jogo interessante mesmo Vou dar uma olhada depois que a gente chegou lá Não olhei, acho que tava fazendo trabalho da faculdade Esse mês inteiro vai ser uma loucura Eu acho que acabou, só falta a aranha e o gigante vivo lá agora E obviamente que tá sendo morto pelos zumbis Os zumbis chegaram aqui pra carregar O que seria o horror da cripta? O horror da cripta é aquele monstro É tipo um carnissal gigante Vampire O horror da cripta é um carnissal grande O horror da cripta é um carnissal grande O horror da cripta é um carnissal grande Pega esses grandes Ok, vamos pegar a reposição, aproveitar aí. Muito obrigado Manfred pela ajuda, agradeço muito viu, você é um amor de coração. Vixe, aí é zoado né, Camilão. Aí é complicado mesmo. A gente tá jogando de que, Meg? E ó, falei mano, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei que ia acontecer. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. O Manfred vai liberar essa facção, em algum momento essa facção vai declarar a guerra em mim e ele vai arrastar o Manfred em cima de mim. Eu falei, agora eu faço a pergunta pra vocês. Quem vocês acham que o Manfred vai ajudar? Eu, que tô de aliança com ele desde o começo da campanha, ou a facção que ele acabou de liberar? Eu, mano, eu deixo vocês apostar livremente, velho. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ele é aliado das duas facções. Quem vocês acham que ele vai ajudar? Pode falar à vontade, velho. A outra, com certeza. Com certeza. Não, olha só! O jogo me surpreendeu. O jogo me surpreendeu pra caralho agora? Caralho, Manfred, velho. Manfredzinho do meu coração, velho. Coraçãozinho, velho. Caralho. Que orgulho, mano. Que orgulho. Esse é o meu rapaz. Pô, agora eu me surpreendi de uma forma boa. Muito obrigado, Manfred. A grande tumba de Nazarick está sob perigo. Ele já bateu em três o Zerstin. Ah, velho. Pô, agora eu fui surpreendido, velho. O Fashinar vai correr provavelmente, ou vai me atacar de novo? Vai correr. Vai correr, mas a gente vai matar ele. Porque a gente é mal. E eles? É mal também. Pô, esse Manfred é pra casar, velho. Nunca mais vou chamar ele de senhor genérico, velho. Acho que ele ficou ressentido e agora ele tá se redimindo, tá ligado? Nossa, é peraí que eu vou ter que colocar 50 level de vocês, pra vocês subir de level das duas batalhas lá, velho. Pera lá. Ahn... Pode botar esse aqui. Pode ajudar a curar todo mundo. Carreta de Magneta Maldita. Tem dois pontos, eu não tinha visto. Põe aqui. Já tem a carreta. Põe Sopro da Morte. Tem dois pontos também, Sopro da Morte. Mag... Não vou colocar a montaria pra você. Preciso ficar junto com os heróis melee. Tem dois pontos também. Espalha a corrupção. Ander, não dá pra colocar a carruagem ainda. Põe o selo da tumba. E aqui... Aqui... Só tem um ponto. Dois pontos, põe aqui. O Mago já tem a carreta. Põe aqui. Mortalidade Dança Macabra. Põe esse daqui pra ganhar a carruagem. O Luiz. Zum... Pode colocar a força da arma. João pode colocar em armadura. Mateus... Armadura. Armadura aqui também. O Manfred é minha nova crush, velho. Depois disso aqui, velho. Pô, imagina brigar com o Manfred e com os Orcs ao mesmo tempo, velho. Nessa situação atual que a gente tá aqui, velho. Final de campanha. Nossa, velho. Eu ia chorar de ódio, velho. Mas aí a gente ia ganhar. Eu ia chorar de ódio pra ganhar tudo isso aqui, velho. É, acho que foi todo mundo. É, o forte de nisso do Império é complicadinho, velho. Aposte muito em projéteis. Eles podem salvar sua vida. Eu acho que a gente ia ter alcance aqui, mas... Alguém deu bloquear as áreas na gente, parece. Vou torcer pro Manfred conseguir finalizar eles. A gente perdeu um bom movimento no começo. Sem que terminar esse marco aí de bater nos Orcs vai estar uma delícia. Pira de inverno tem alguém, aparentemente não. Obliterate! O seu último erro, o seu último erro. O seu último erro. Todo mundo morre. O que você quer? Dança macabra. Se bem que... O seu último erro. Eu prefiro. Aqui, pode colocar esse aqui. Esse daqui. Esse marco aqui a gente pode colocar pro level 2. A gente vai perder relação diplomática com os anões só, mas ganha taxa de pesquisa. Então vale a pena. Na real... Não gasta ali agora não. Eu preciso montar um exército do outro lado da montanha aqui. Porque eu estou me ferrando aqui em cima. Aqui ó. Aqui realmente está triste a situação. Eu não posso fazer repletamento aqui. Ahn... Totem... Onde tem Totem perto pra eu reanimar aqui. Pior que o único lugar que tem Totem é o próprio Covil. Só se eu recrutar aqui em cima... Bom bom volta no próximo turno. No próximo turno a gente troca ele e leva pro outro lado. E aí a gente... Tenta montar outro exército pra defender ele. É... Um morteiro forte é chato pra caramba velho. Pode melhorar aqui então. Então... Espera o Wallach... Não... Wallach... Você não está em marcha não. Marcha! Um... Shell Tamers está quase chegando também. Gárgula... Já chegou. Vambora! Agora você está ferrado meu parceiro. Essa província aqui ela é bem grande. A gente pode... Tirar esse daqui... Não, deixa aí. Eu vou precisar de corrupção pra andar de boa aqui. Espada da disputa. Espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Nice. Ahn... Uma etapa de ciência física para carniçais, horrores e donzelas? Com certeza. A desvida sempre se adequa à monarquia. Espectros e outros espíritos malévolos servem à monarca que comanda a legião de carniçais bestiais. Ok. Aposto que já devem estar contando as histórias ali na Floresta de Ateolórien sobre a Banshee que está atacando eles. As lendas urbanas do Ratinha. Não é, do Gugu, né? Nossa, tem uma Banshee aí sinistra, cara. Ataca todo mundo. Não é, do Gugu. Vamos indo para nós. Olha aquilo aqui, velho. As anões do caos. Quatro capo voados. Por favor que a gripe não passe para mim. Obrigado. Traga-me a carne para a craft. Acho que a gente pode ficar até na bordinha da cidade aqui. Para ter certeza que eu vou alcançar aqui no próximo turno. Tá. Uala aqui, você não mexer ainda. A gente não vai alcançar se não for em marcha aqui. Então vem em marcha aqui. A gente vai devastar o lugar, mas é interessante tirar dos trolls. Vamos matar o gringo e para ele sentir ódio. Vamos reviver ele e deixar ele em praça pública na cidade principal dos anões. Pendurada. Se desse, seria tão legal. Ter um gringo morto-vivo, foda-se. Mas, infelizmente, o jogo é limitado nesse aspecto. Pior que, voltando no assunto com as X-Streams Além de novo, eu estava aqui pensando comigo, né? Como que ainda não saiu um mapa do Abismo de Helm para o Warhammer? Eu realmente consigo entender, velho. Como que não saiu um mapa do Abismo de Helm para o Warhammer? É a pergunta que eu me fiz durante toda a trilogia. Pô, velho. Todo Total War tem o mapa do Abismo de Helm, esse não tem. O único que tem toda a galera para você colocar de raças, não tem. Tá, Shaltir, Bloodfallen, vamos sair daí que você também tem que ir lá brigar com os orcas. Torcer para a corrupção ajudar a gente aí a espalhar rápido. Resolver essa treta. Provavelmente o último turno de hoje. Já foram três horinhas aí da campanha. Lá vem o exército dos orcs de novo ali. Zulfbar... Esse cara não desiste, velho. Mas o Manfred recuou, então tá safe. Se eles não tiverem o alcance para atacar a Zulfbar vão tomar atenção aí um turno. E aí espero que o Manfred consiga aproveitar essa oportunidade aí. É, eles não se mexeram. Então um turno de atrição para eles. É sério que eles vão atacar, velho. Não é possível, velho. Os caras realmente estão confiantes. Oxi! Top 10 planos. O que que aconteceu ali? What? Tá, ele não conseguiu voltar tudo. Atenção para os dois. Vai Manfred, e agora, rapaz? Aproveita! Pou! Perdeu. Putz. Ah, eles dois estavam em marcha, mano. Ia ser tão bom se eles se livrassem deles. Caraca, é esse exército aí, ó. 18 zumbis, ou 18 esqueletos e 1 zumbi. Top. Esse cara vai atacar ali, Caraca, Rafa e Svac. A menos que eu impeça. Pior que eu gostei muito mais desse Scar já começando o turno 1 como caos, do que a invasão do caos acontecendo, que é chata pra caramba, aí sempre dá problema pra mim. E agora se eu destruir a facção do caos, eu acho que a invasão nem deve acontecer, não sei. Vou testar pra ver. Vai dar certo, sabe? Amém! Marcela Temer. Ok, por hoje já está ótimo de vampirinho.